A minha vista era assim, tem a hora que embalearava tudo, eu não enxergava quase nada. Até que o médico falou assim, ó, vamos fazer isso aí porque já tá nos dois olhos. As enfermeiras corria pra lá, corria pra cá, as meninas, eu ainda falei, nossa menina, vocês sabem demais. A cirurgia mesmo é rápido, não demora nada. Eu levanto, eu lavo o quintal, eu limpo a casa, lavo roupa. Agora eu vejo onde longe, eu tô enxergando pra onde que eu vou, pra onde que eu não vou. A gente se sente mais leve, né? Poder ler, poder sair, enxergar tudo que tá, né, passando. Porque não enxergar é difícil. Desde janeiro, o mutirão da saúde já atendeu mais de dois mil joseenses. Enfrentando e resolvendo um dos mais antigos problemas da nossa cidade. A fila para cirurgias. Beneficiando gente como Dona Maria, que além da visão, recuperou a alegria de viver. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que toca a cidade. Tô muito mais contente. Tchau.